E aí fala fala tropinha olha que tá aqui de novo tropinha então dropinha hoje é a continuação da configuração do mesmo play lá tá mano eu fiz a parte 1 agora essa aqui é a parte 2 beleza É vamos tá mostrando aqui pra configuração lá no Free Fire e algumas configuração aqui no É na parte do Android beleza É vamos tá aqui abrindo aqui o mesmo né no caso já deixei aberto pra dar aquela facilitada Beleza tá aberto aqui mano ó atualmente né eu até mostrei no finalzinho do outro vídeo Nossa opções aqui de tipo vai melhorar um pouquinho tá mano aqui ó tipo esse negócio de animação tal tal Entendeu mano ativar essa 4x aqui ó que vai ajudar muito a tu também é idealizar essa na GPU beleza tudo certo mano Mais ou menos isso né mano no final do vídeo passado eu expliquei tudo sobre isso então mano quem não assistiu volta volta o vídeo lá volta a parte 1 que essa aqui é a parte 2 beleza isso aqui é a continuação Então beleza tropa fiz isso aqui tudo lá valeu Free Fire tudo certinho ó a minha configuração vou tá mostrando a configuração aqui tropa beleza Ó aí ó ó mecanismo 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 2 GB de RAM topa entendeu e 2 núcleo beleza coloquei não é direct é o pg e por que eu uso o pg era teu placo de vídeo então já tô errado quem tem quem não tem placa de vídeo é direct quem não tem que é o pg beleza clique OK E vou reiniciar mano E vai acontecer com o seu também Qualquer modificação que você fazer Ele vai pedir pra reiniciar, beleza? Então vamos estar aqui Naquele pic, tá ligado? Iniciou rapidão, porra Beleza, reiniciou aqui Vamos abrir o nosso Free Fire aqui pra nós começar a festa Andando Dando Aqui ser aquele que não exibiu novamente Iniciar Não deu, mano Beleza, que cedo e agora aí carrega ó prazer eu baixei agora o free fight também a continuação do vídeo já deixa o likezão aí troca não esquece o like novo no canal já vai se inscrevendo beleza vou fazer logo aqui na minha conta rapidão iniciar o jogo aqui troca é ouvir a parede beleza vamos clicar aqui aquele big tá ligado moleque aqui troca o likezão não esquece troca e é a vez para o free file troca vou ver aqui soma anda maré contar a mãe e não dei copyrights eu achei o som aqui no máximo é repetição normal ó vendo mano que tá baixando os pacotes que beleza enquanto baixos pacote vamos fazer configuração aqui do do mapa do mapeamento aqui do jogo beleza e aqui mande mande estudo no mínimo tá tudo no mínimo o mínimo o e no mínimo e no mínimo e isso é muito like zão porque eu vejo muito like nesse vídeo troca aqui mano tá ligado no caso esse dois teclas você vai usar uma tecla tá ligado mano muito difícil somente o amigo morre na cirulês para poder usar a cirulês né troca tudo junto não tem como né mas então vai ficar muito fácil esse aqui mano eu coloco para cá para cima e diminui deixou 20 no máximo meu Deus sai para lá mano eu sempre esqueço que eu vou gravar o vídeo e colocar ó analógico o analógico que troca o que eu coloco bem aqui no meio aqui no meio aqui pronto a mira e a mira eu coloco aqui no meio mais ou menos que para mim ativar o toque no clique direito mochila eu boto essa mochila para cá a granada eu coloco para cá o que é o gelo né troca principal esse amigo aqui mano aí eu coloco ela aqui mano o tamanho e pronto esse aqui vamos deixar aqui mesmo eu não vou me tirar ele daqui vou só diminuir o tamanho é esse monte o em mochila o em mochila em mochila aqui eu coloco ele aqui no meio tá mano fica mais fácil me clicar com o mouse que o mouse já destrava aqui fica mais fácil mas eu deixo o mínimo tá troca e tiro a transparência porque eu não jogo muito da WM né quem joga é bom deixar tá troca você pega uma base do onde que tá a mira no cara tá então tá suave é então mano basicamente deixa eu só até dar uma arrumadinha aqui é mais ou menos desativar aqui é mais esse outro aqui colocar aqui também pode ficar 44 ali beleza então dropa bom aqui já tá feito mapeamento beleza aqui é do jogo não mexi muito tá mano algumas partes vamos voltar para teclas mano tecla aqui mano é a tecla dos mal do teclado beleza é aqui vai com o modo inteligente coloca modo padrão beleza coloca padrão inteligente buga muito beleza aí aqui mano vou tá fazendo o mapeamento que eu uso tá mano e se eu vou tá fazendo o mapeamento que eu usei e é aqui para gastar uso x tá para deitar no caso né e isso x eu exclui isso aqui eu exclui que exclui que exclui também isso que também aqui também é vamos ver aqui aqui também exclui 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 tudo mano e quando eu vou abrir o mapa eu vou usar o mapa no mouse aqui né destravar aqui no meio mano clique tropa não mexe deixa padrão tá tropa só usa para usa um botão para destravar ele tá mano para suspender eu usa tu com o tecla do mês que é do mouse botão do meio do mouse beleza é beleza agora vamos ver aqui agora habilidade é tá ligado que botou do meio ele tipo é o tipo a rodinha né mano ele vai para cima e para baixo então eu uso para baixo para ativar habilidade aqui acima eu uso para pegar a arma de lógica a bala arma de ar e aqui para pegar a arma de rush que sempre a primeira eu uso o primeiro botão aqui da lateral do mouse da tropa e o meu mouse tem para quem não tem aí tem a aí o segundo botão na lateral também eu uso no número 2 beleza aqui para eu vou ficar sem arma eu uso o que tropa aqui tá aí coloca mais para cá coloca mais para cá beleza e vou ver aqui que tem mais tá tudo certo esse aqui kit aqui mano ou esqueci de arrumar o kit aqui para dentro e tirou sempre deixou aqui isso aí boa e agora vamos ver aqui de novo o kit eu normalmente eu usava o chefe mas eu tô usando aquele bagulho lá de um peso louco lá que é para travar para deixar a letra maiúscula menúscula tá mano e fica mais perto do dedinho para clicar lá até mano aí mano tudo certo aqui aqui né cara faltou o gelo mano o gelo mas normalmente o gelo normal eu uso dois teclas o gelo normal eu uso a letra R para atacar o gelo usar o gelo normal é que para o gelo normal e a letra R eu uso para o famoso macros gelo agachando beleza quem quiser que eu faço um vídeo explicando isso é só comentar beleza tropa aí normalmente eu posso usar a letra E aqui para salvar mas eu necessita né mano aqui mano agora para falar que eu vou usar o V beleza para ligar o colete é mano tá normal né cara tem muito tecla para bugar e tá tudo configurado certinho lembrando tá tropa letra F tá vendo que ele é um macro aqui aqui ele usa várias tecla beleza ó tipo assim tu salvou mano e tá aparecendo as teclas assim mano como é que tira você vai ver aqui exibição aí se desativa beleza aí salvar pronto parou é tudo certo aqui né tropa agora vamos dar uma testadinha lá no então vou ver acessibilidade ó tá baixando o pacote tá 300 Mega vou vir aqui no modo clássico né no treinamento também tá mostrando para você que pode ver como que é o acessibilidade ó meu mouse eu vou falar meu mouse tá vendo ele tem três nível de dpi mil mil e seiscentos três mil e duzentos então eu uso mil e seiscentos dpi no mouse beleza mil e seiscentos tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo que não sobe né tropa e acho que não sobe né mano pô mano só tô dando o peito tô comando como se a trapeza e sandra aqui tá a solução não tá subindo tropinha sensibilidade e não tropa coloca lá em 89 aqui eu tô achando muito rápido vou diminuir 49 e pronto agora você vai ver o capa tá subindo tropa ó ó tá vendo tropa tá vendo os capa subindo agora ó tá vendo tropinha e a sensibilidade Y agora tropa agora os capa sobe tá vendo tá pegando muito peito mano é só aumentar um pouquinho a sensibilidade Y beleza ó vocês já configuração do jogo mano eu vou diminuir tudo eu jogo e na minha configuração eu jogo tudo no zero tá tropa então tudo no zero beleza ó mesmo assim ó tá vendo já deu uma lerdezinha mas ó tá vendo tá mano ó ó eu subindo o carro a mais que tá eu tô rimando muito mau usar tô subindo muito mouse tá mano ó ó ó ó ó ó ó Cultura pra quem tem até até tá usando em 720 cck dia dar o máximo ó aqui você aumenta um pouquinho mano Quem o diário antes ó ó né vou botar até elas já vi que já deu então centenário a dia né não tô tipo ó três capinha três capa aí tá vendo que tem esse pra eu vou colocar em piscina o ator eu vou pegar 12 novos 12v que normalmente os caras usa 12 velha né e aí só falando da tropa as armas essas armas aqui tá tudo sem as armas estão tudo sem coroia tá mano é não adianta eu saio espetinho normal tá vendo menor vai tá grudando tropa é igualzinho aqui mano tem um acessibilidade aqui é o jeito tá mano ele pediu andar com a mira no alto e você puxa a capa tá mano ó tá vendo a mira alta a pera alta viu que ela subiu lá em cima e voltou para a cabeça é a é a sensibilidade do mouse tá mano entendi tentar com ela alta mano que ela vai puxar para cabeça quando puxar para o peito vai vai a sensibilização na cabeça e vai sentar na cabeça é que você vai ficar acostumando a troca se tem dia com você vai ter ó tudo dando a rimada grande no mouse aqui ainda para puxar a capa mano porque porque a resolução tá baixa e já se você vai ficar bem menos tá mano e porém é uma função aqui tá mano que se faz aqui no vai fazer aqui no mouse aqui ó e vai vir aqui na lupazinha pesquisa aqui ó configuração do mouse tá vem aqui velocidade com soma eu vou tentar aqui para ver se vai aumentar um pouquinho tá vou colocar no 15 tá no 14 vou deixar no 14 aí viu que ficou mais rápido custou aqui mas vamos ver se vai dar capa mais rápido ver se vai ficar mais rápido eu já vi que ficou um pouco mais rápido já mano ó nossa mano nossa ficou rápido demais tá não tropa da nossa você tem ficou muito rápido tá vendo ficou muito rápido tá tá pulando muito pronto é deixar mesmo aquele jeito lá deixa no 11 mano vou colocar no 11 lá tava no 10 e vou colocar no 11 eu acho que o padrão é 11 o padrão o pato é vai ter deixar no 11 por aí ficou um pouco mais lenta agora acho que vai passar tanto pronto tropa tá vendo tá encaixando os capinha mano é igual fala aqui é o costume de vocês tá tropa e aqui é o costume de vocês aqui com o mouse tá mano eu não tenho muito tempo no mouse então mas eu acho que vou ajudar os peitos tá é um tropa tá ligado tudo certo aí mano eu mostrei o acesso tudo no zero beleza é aqui no lobby aqui acho que não baixou aí dos pacotes tudo mas o vídeozinho foi isso aí mano tá aqui meu mapeamento o mapeamento aqui ó aqui no jogo tá mano tem opção dois se você quiser fazer outro mapeamento mas tem opção se você quiser copiar tá aí beleza é mas se vocês querem outro vídeo eu posso fazer outro vídeo tipo usando uma técnica para fazer várias funções beleza então é isso tropa um vídeo é isso aí beleza é espero que você goste aí deixa o likezão aí tamo junto nós vamos nessa beleza tropa tal valeu 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 tropinha tamo junto falou e fui então vamos lá já vamos lá claro tipo mas vamos lá vamos lá